Eu recebi uma informação aqui, ô Elton, que no balanço do Atlético parece que vai sair com o negócio beirando 2 bi. Vai ser bom, vai ser bom. Mó dívida do continente. É aguardado agora, pra próxima semana, né? Final dessa semana, final dessa semana, é aguardado aí os números do Atlético. Você tem essa informação também? 1 bi 700? 1.7, 1.7. Mó dívida do continente, irmão, não é? O que eu imaginava é que ficaria no 1.4, que eu já fazia um levantamento, assim, eu pensava, o Atlético tava com 1.2, aí você joga um pra cá, dois pra lá, e eu calculava que o Atlético fosse apresentar um levantamento de 1.4. Mas a informação que eu recebi é que o Atlético pode apresentar uma dívida de 1.7 bilhão. Bilhão. Bilhão, é, 1.7 bilhão. 1 bilhão e 700 milhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões de reais. É muita coisa. Eu não dou conta nem de escrever esse número. É porque é o seguinte, eu não dou conta de escrever esse número. Vamos lá, essa dívida, no ano passado, ela tava 1.2 bilhão e 300. É. Quase 1 bilhão e 300. Isso. Aí, pra você manter um elenco caro, disputando na ponta de cima, custa caro. E pra manter isso é muito caro. Os juros bancários vão comendo. O seu faturamento vai lá embaixo. A sua marca desvaloriza. Tudo fica pior. Tudo fica pior. Sabe? Então, é o seguinte, se você defende que o caminho de outros clubes que deviam muito era a SAF, se você chega aqui, como eu acho, que não tem outro caminho pro Atlético, Pô, gente, o Atlético tem a maior dívida do futebol brasileiro. Talvez a maior dívida do continente. Não existe outra alternativa. Agora, o que é necessário que alguém venha explicar detalhadamente por que a dívida subiu tanto. Sabe aquele negócio de mostrar mesmo, professor? E que o objetivo era de diminuir. Errou aqui, papapai. Em 2021, abril de 2021, já era o presidente Sérgio Coelho. Sim. E no Galo Business Day, a promessa era de que em 2026, o Atlético teria uma dívida de 341 milhões de reais. O Atlético caminha pra ter uma dívida, de acordo com o que o Elta apurou, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso. É 1.3, 1.4 de diferença quase. 1.4 bilhão de diferença. O que eles prometiam era, em 2026, teremos uma dívida de 341 milhões. Ou seja, em 3 anos ele vai ter que diminuir. O que nós vemos hoje é que a dívida tá 1.7, ou caminhando pra 1.7. Como diminuir essa dívida em 3 anos? Ô Thiago, mas... É impossível. É uma coisa meio surreal pra mim esse discurso assim do presidente, que eu tenho o maior respeito, mas olha só, você vai mantendo o time, igual o HG falou, manter os times competitivos que o Atlético manteve, especialmente por, vamos lá, 2020, muitos jogadores contratados pra Era São Paulo. 2021, a melhoria desses jogadores, 2022, a melhoria de novo. Esse ano que o Atlético começou a dar uma escoada no elenco, mas tentando manter em vista a qualidade. Sim. É, tanto que a gente comentou aqui. Inclusive o nível salarial. O resultado do Atlético ano passado no Campeonato Brasileiro é um desastre pro nível do elenco e o preço que ele custa. O Atlético ter ficado em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Então, cara, se isso é caro, a questão do shopping já foi aportada. Eu, sinceramente, economia nem de longe é o meu forte, eu sou de humanas, mas eu não consigo. O valor. Ninguém vai chegar nesse momento e fechar o registro e falar assim, vamos fazer um time menos qualificado. Não vai acontecer. Por várias vezes, eu fui até repetitivo aqui de pegar e falar assim, o Atlético foi o menino pobre que andou com os meninos ricos e achou que era rico. Não é. Então, o Atlético passou da hora de dar um passinho pra trás. Ele tem que dar um passo pra trás. Ele já deveria ter dado esse passo pra trás lá em 2022, quando viu que o ano não seria maravilhoso. Mas o que é esse passo pra trás? O passo pra trás é diminuir a folha, é diminuir esses altos gastos. Mas tem que mexer no elenco, torcedor aceita ele. Pode? Você sabe dizer qual é a folha do Atlético? Dezoito. Dezoito milhões. Dezoito. Quer dizer, são mais de duzentos milhões de reais só em salário de jogadores por ano. E um cargo, né? A arrecadação do... É. Isso nem considera direito de imagem, tá? É. Então, assim, é inviável. Inviável. E, assim, o Atlético viu acontecer uma coisa que o caso do Cruzeiro foi até pior, porque tem questões policiais também. Mas a folha salarial do Cruzeiro, em determinado momento, ela ultrapassava 20 milhões em 2019, que foi o ano do rebaixamento. Aí o Cruzeiro começou a vender. Lucas Romero, Murilo, Raniel, todo jogador que pôde vender, vendia pra tentar pagar uma folha de salário atrasado. No final das contas, a receita, acho que todos os atleticanos riram bastante, que foi divertido pra eles. Só que o Atlético viu acontecendo com o Cruzeiro e foi por um caminho similar. Em 2021, o Atlético teve muito sucesso esportivo. Poderia ter vencido todos os títulos. É, mas aí pra 2022, como esse sucesso não veio, a conta ficou cara demais. Sim, por isso que eu falo pro passo pra trás. Você dá um passo pra trás, começa a enxugar a sua pôr, fazer o que o Flamengo fez lá atrás, porque nós temos bons exemplos. O Flamengo hoje, todo mundo bate palma pro Bandeira. Na época foi xingado, mas ele explicou, eu vou dar um passo pra trás pra lá na frente a gente e tal. Tá lançando moleque sem medo. Bate o negócio na mesa e... Não, não, peraí, peraí meu irmão. Nós estamos falando aqui de uma dívida de 1.7 bit. Você necessariamente tem que... Aí o Cudê tem que falar, ó, eu vou ser cobrado aqui, irmão, mas é o seguinte, eu vou ter que botar o meninado. Aí quando coloca o Isaac pra jogar, porque esse menino é bom de bola, tá? Porque o time não tá ajustado. Ele joga pra cacete. Tem um menino do Atlético aí que foi campeão no Sub-17 aí? O Sub-17, não, Sub-16. Foi Sub-17. O Vitinho. 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 Aí, pô, o Estevam Messinho foi lá assinou o contrato com o profissional do Palmeiras. O Henrique, o John John, a meninada. Aqui vai ter que fazer, é o que vai salvar o Atlético. É, exatamente. Ai, mas dá bem esse papo de novo. Então, beleza, continua aí montando elenco, pagando salário de 2 milhões. É que o trabalho aqui precisa ser melhor, o HG. Lá é muito bem feito. Calma que nós vamos chegar lá, mas tem que ter um começo. Eu concordo, mas não tem um trabalho bem feito. Você tem que ter aposta no Minascais.